Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Uma safadeza absoluta. Isso daqui é uma cara de pau. Esses desenvolvedores tem que se tratar, tem que passar um lubrificante aí nessa madeira, um óleo de peroba nessa cara de pau absurdo. A gente não consegue confiar em empresa, não consegue confiar em desenvolvedor. Olá pessoas, aqui quem fala com vocês é o Lion da Central. Hoje eu e o White estamos muito felizes em finalmente dar pra vocês o que vocês tantos estão pedindo, que é claro um compilado de pistoladas da Central 2018 barra 2019. A gente teve aí um período incrível de vídeo com vocês, a gente acabou de bater o que? 200k. Bateu uns 200k, então pra comemorar como muitos de vocês pediram, tá aí um compilado de pistoladas que a gente deu, né cara? É isso aí cara, galera. 200k é muita gente. Nesses últimos dois meses, na verdade, a gente fez muito, fez muito mesmo, muitos números com vocês. E eu quero agradecer todos os novos inscritos que chegaram, toda a galera que tá com a Central desde a época do Overwatch, que eu sei que tem bastante gente ainda que é inscrito lá raiz, lá da época da Central Overwatch de aprendizado. E eu quero agradecer todo mundo e pedir pra vocês que continuem apoiando a Central, principalmente compartilhando os vídeos, porque os vídeos que a gente faz aqui, muitas vezes é falando mal de empresas, né? Então assim, essas empresas provavelmente nunca vão anunciar nada com a Central. Então assim, contamos com vocês pra compartilhar o canal e compartilhar a verdade sobre o mundo dos games. Então muito obrigado, caminho agora de um milhão, bora que bora, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, a gente se vê nos campos de batalha e até mais. Não clica ainda no 100. Lion, o que você acha que vai ter na última? Mano, tem que ter uma skin foda pra um herói. Eu quero que um herói, no mínimo, tenha uma skin foda. No mínimo, cara. Vamos ver. Eu chuto que não vai ter, velho. Se não tiver uma skin foda... Esse silêncio eu acho que vocês entenderam, né? A decepção do Lion. Puta que pariu! Você tinha um trabalho e você fudeu tudo! Caralho! Puta que pariu! É isso? Sem níveis de pasta de batalha, tem 3 skins bosta no nível 1. É isso. Eu não entendi nada, velho. Essa é a resposta de vocês pro Fortnite. É isso. Então, assim, eles não precisam desses centavinhos, sabe, assim, grotescos que eles tão querendo meter na nossa... Vocês não precisam disso! Vocês já são bilionários! Para com essa porra, mano. Mete a skin pelo valor que você quiser, mas não me mete na loot box, porque aí você não tem... Você não dá pro seu consumidor o mínimo de base pra ele saber se ele vai ganhar esse skin ou não. Aí tem fanboy aí que paga 250 no jogo, leva uma enrabada na bunda e tenta explicar por que que tá com o negócio na bunda, em vez de tirar da bunda. Então, cara... Não vai ter uma nova lenda que vai lançar amanhã com a temporada? Sim, vai. Por que que essa porra dessa lenda não tá no passe de batalha? Porra! A lenda não tá inclusa! Você tem que comprar a lenda, você tem que liberar a lenda com moedas. Ah, é verdade, né? Por que que essa porra não tá no passe de batalha? Verdade. Isso é um absurdo! Que porra! Que caralho, mano! Eu tô... Eu tô muito puto desse... Já pra mim, um grande absurdo da incapacidade humana de usar o cérebro. Mas, olha que incrível! Parece que eles estão levando isso pra um outro nível. Olha, olha, olha onde chegou! Tipo, muito burro, sabe? Essa ideia é burrice! É o cara não fazer a porra do seu trabalho, o cara parece que não estudou pra desenvolver games e tá fazendo essa cagada. Então, assim, já tá totalmente destruído o endgame do Anthem, tá ligado? Chegando num nível absurdo de tanta burrice que rolou nesse jogo. Eu quero explicar que eu não quero brigar com a central. É mentira! É um absurdo! Isso aqui é uma palhaçada que tá tampando o botão da cidadã. Então... O cara tá falando que o PewDiePie tá inspirando assassinatos em massa, velho. Mas o que que tá acontecendo com a sociedade? O que que tá acontecendo com a internet, velho? Isso é um absurdo, cara! Tá falando de seis maneiras de sugar o seu dinheiro dentro de um jogo pago. Não é Mobile, não é Free Fire, não é League of Legends. Não, é um jogo pago de 200 contos. Isso é uma vergonha! Vocês são ridículos! Essa atitude é ridícula! Pelo amor de Deus, vocês não podem apoiar uma palhaçada dessas! Cara, isso é um fracasso, assim, absurdo. Tô impressionado, mano. Vocês merecem... Mano, a BioWare merece um prêmio framboesa de ouro. Não, merece ser processado também, né? Vocês fracassaram em tudo, cara. Como vocês podem ser tão ruins no trabalho de vocês? Vocês estão de parabéns! Vocês são uma das piores empresas que eu já vi. Aliás, são não, né? Vocês se tornaram uma das piores empresas que eu já vi. Tando um ou outro casando com a irmã dos outros ali no filme, tá de boas a minha novelinha. Agora, quando tem um jogo aqui que o cara tá dando um tiro no outro, aí é um problema, né? Vocês são os hipócritas! Vocês são nojentos! Vamos melhorar, vamos melhorar. Não melhora, velho. É impressionante. Vamos melhorar o caralho. Meu senso de orgulho é o meu ovo esquerdo! Mano, orgulho e compreensionismo é a minha bola esquerda e direita! E aí dando desculpas para a rapada desde 2000. Porque vocês eram incríveis na época do Mass Effect raiz. Vocês eram incríveis na época do Dragon Age. Agora vocês viraram essa coisinha, né? A EA modificou, mutou vocês. Vocês viraram essa porcaria, né? Infelizmente, tá fazendo Andrômeda, né? Fez essa coisa desse Anthem. Então, assim, eu me pergunto. Mass Effect morreu pra isso? Meu Deus, esse Team Sweeney é um cara de pau absurdo, velho. Alguém tem que passar um pouco de cera pra mostrar essa cara horrorosa de pau que ele tem, velho. Caralho, como que isso daqui é um passo de batalha, velho? Tipo, falas. Falas. Fucking falas. Uma loot box roxa. Que porra é essa? Respawn. E aí, que porra é essa que vocês estão fazendo, mano? Isso é um absurdo. Como isso é fora da realidade? Isso daqui... Não, isso daqui tá num nível, assim, que eu nunca vi, velho. Isso daqui é muita cara de pau, mano. Isso é uma prática muito cara de pau. Sério. Isso daqui é simplesmente ridículo o que tá acontecendo aqui. E uma comunidade de jogos que poderia rolar... Eu acho que a Bioware é... Nossa, mano. Esses caras da Bioware conseguiram ser mais burros, mais idiotas, imbecis, que a galera do Duro Fallout 76. Depois disso, ela ainda reforça que ela gosta da gente, a gente foi amigo, mas ela acaba dizendo também que ela forçou a gente a jogar paladins com ela. Eu acho que foi na época que eu quase forcei todos eles a jogarem paladins comigo. E aí tá uma outra coisa, né, Mai? Você nunca forçou ninguém aqui da Central a jogar com você. A gente nunca foi abrigado a nada, até porque você não manda em ninguém, né? Você boicota esta merda. Boicota. Para de jogar. Não dá dinheiro pra Activision Blizzard. Eles merecem cada falência que eles estão recebendo. Eles merecem cada demissão que eles estão fazendo. Eles merecem cada fracasso na bolsa de valores que as... Não, ele ainda estava tentando ajudar a porra do Anthem a consertar os seus bugs. E o que ele ganha em troca disso? Um ban. Um ban. Isso é um absurdo. Isso é uma piada. A galera da Bioware e do Anthem, isso é uma piada. Isso daqui pra mim é o prego que faltava no caixão do Anthem pra esse jogo morrer de vez. Isso daqui é uma palhaçada, uma piada de mau gosto com qualquer comunidade gamer. Que ridículo. Como que isso daí tá administrando segurança pública? Como que tem coragem de administrar segurança pública? Culpando uma porra de um videogame, velho. Sabe? Tensa. Olha só que da hora. Eu vou jogar Devil May Cry 5 e eu nunca vou usar os quatro Devil Breakers. Olha só que da hora. O meu amigo que comprou, por exemplo, se comprar, ele vai chegar pra mim e falar assim Oh, você usou aquele Devil Breaker da cura? Eu vou falar, não cara, não tava no jogo, não encontrei. Ah, era, da versão deluxe. Porra, que da hora, hein, Capcom? Que da hora, hein? Que da hora. Empresas. É cara defendendo Anthem. Tem youtuber aí que parece chihuahua, que só fica latindo, latindo, faz porra nenhuma, não faz nada da vida. E ainda vem defender esses jogos porcarias, esses jogos porcos mal feitos. Falando ainda que quem critica Anthem não sabe de nada de jogos. Quem não sabe de nada de jogos é quem fica defendendo essa palhaçada. Fica passando pano em cima de empresa porca, tosca, que tá fudendo o console dos outros, tá fudendo o computador dos outros, tá fudendo o mercado de jogos. E ainda fica passando pano em cima porque quer ganhar EA Game Changers. Vocês são uma piada. Por sempre. Ou seja, ele literalmente quer tirar a culpa do cu dele e botar na Steam. Isso é um absurdo. Era uma porra de um vinil. Uma porra de uma textura que custa 8 dólares. 30 reais por uma textura. Eles adicionaram uma textura de 30 conto na loja de um jogo pago que custa 250 reais. Vocês são retardados. Vocês têm a cara de pau, a audácia, de me botar uma textura de 30 conto? Seus desgraçados. Vocês destruíram Anthem. Esse jogo não tem salvação. Os caras já sabiam que ia rolar uma merda e já se planejaram pra mesmo que 100% das pessoas pedissem o seu dinheiro de volta, eles continuariam no positivo. Se isso não é uma puta de uma falta de vergonha na cara, eu não sei o que que é. Porque eu não vou mentir. Eu não jogo essa merda. Eu não jogo Anthem. Eu quero que se foda. Pode falar mal de mim. Eu não tô nem aí, velho. Mas eu não vou gastar meu tempo com esse jogo de merda. Que eles vão atualizando e piorando o jogo. Não, ele jogava videogame, ele tinha um jogo violento em casa. Então isso impulsionou ele a poder fazer essas coisas. E não preciso falar o quão retardado, o quão absurdo é você querer misturar videogames com esses atentados, velho. É simples. Um usuário do Reddit pegou 30 dessas caixas novas de cosméticos e abriu elas. Dá uma olhada nessa imagem. É literalmente a mesma merda da textura maior. Vocês são um lixo. Vocês não sabem fazer jogo. Como que vocês saíram de Mass Effect pra isso? Olha essa merda. É literalmente a textura aumentada. E eles colocam isso... E toda bugada ainda, né? Na maior. Isso é um absurdo. Isso é patético. Isso é um dos piores desenvolvimentos de game que eu já vi na minha vida. Eu não como merda. Tem que falar bem claro assim. Eu não como merda, mano. Para de tacar merda no meu prato que eu não vou comer. O que é isso que eles estão fazendo? Galera do Metro. Galera do The Division. Galera desses estúdios. Aguentem as críticas. Estamos mudando a indústria dos games para melhor. Você é um cara de pau. É um cara de pau. Ele ainda fala pros desenvolvedores... Mano, você vai falar que a arte tá impulsionando a violência, mano? Você enxerga na moral, velho. Eu nunca ouvi tanta merda, sabe? Por pixel aqui que eu tô lendo na matéria do The Enemy, mano. Eu nunca vi tanta merda. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A porra do Senado brasileiro tá parando o que eles estão fazendo. Eles estão parando o que eles podiam... ...encher a sua coleção inicial com um grande desconto. Tipo, como que isso de alguma maneira é uma base forte de cosméticos? Você tem um monte de skin bosta. Skins bostas. Pra armas que ninguém gosta, tá ligado? Tem duas ou três boas só. E é só, velho. Não muda o 3D da arma, tá ligado? Tem uma skin que muda o 3D da arma só, que é a Havok. E acabou, velho. Não comprei o Anthem. Cara, não comprei porra nenhuma mais da EA, velho. Acabou. Essa empresa, velho. É... Sem mentira. Hoje e há muito tempo, a EA é uma grande bosta. É uma empresa bosta. Nenhum jogo dela, ela consegue fazer um negócio justo pro consumidor. É sempre abusando de qualquer forma do consumidor em questão de monetização, velho. Acinto básico e água tratada é privilégio de minoria. Minoria. Minoria da população da Índia tem acesso à água. E esses desgraçados tão banindo o PUBG por causa de violência. Vocês são um nojo. Como vocês têm coragem de fazer isso com uma população, mano? Sabe, eu fico puto porque tem tanta coisa, tem tanta necessidade pública, tantas pessoas passando fome, passando, sabe, sofrendo com a péssima administração do governo indiano e do mundo como um todo. Vão culpar uma porra de um videogame que não fez nada pra ninguém. Isso daqui é um absurdo. Vocês são ridículos. A mera ideia disso tá acontecendo em algum lugar do mundo me dá nojo, me deixa puto, cara. Não é possível que os caras não tem mais o que fazer da vida deles, velho. O comentário mais babaca, mais absurdo, mais cara de pau sem vergonha foi o abre aspas. O mundo merece muitas lojas. É muito saudável para a indústria ver concorrência de várias frentes diferentes. Que concorrência? Você tá tirando das outras lojas, seu cara de pau? Você é um desgraçado. Olha o que esse cara tá fazendo. Esses jogos não estão disponíveis em outras plataformas. Somente no assunto. Então não tem concorrência. Como que é concorrência? É uma mentirada. É um absurdo ele falar de concorrência. Que isso é saudável. Isso não é saudável. Não é que nem no inferno, velho. Isso é um absurdo.